Após se tornar uma política de Estado, o programa Prato para Todos da SEASA passa a receber a cada três meses 25 toneladas de leite em pó do governo federal que serão doadas a entidades sociais que atendem crianças carentes. A cerimônia de entrega do primeiro lote ocorreu nesta terça-feira na sede da SEASA em Porto Alegre. Segundo o presidente Ernesto da Cruz Teixeira, o programa está entrando em uma nova fase. Então agora com o leite, depois com o arroz, depois com o feijão, deverá se tornar um dos grandes programas sociais do Estado. É já o maior programa social de todas as SEASAs do Brasil. Recebemos aqui o presidente da Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento e vão trazer as outras SEASAs para fazer aqui um grande compêndio sobre programas sociais e o nosso programa vai servir de exemplo para que as outras consigam. Há mais de dois anos, o programa Prato para Todos alimenta 50 mil pessoas por mês com custo praticamente zero, já que doa hortifrutigrangeiros que não são comercializados na SEASA. Além disso, também promove oficinas de combate ao desperdício de alimentos e contribui com a recuperação de jovens dependentes químicos que são voluntários no programa. Para a secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, a receita do sucesso do Prato para Todos está no engajamento de todos os envolvidos. E o bonito disso tudo é ver que há um processo todo de entidades envolvidas aqui dentro no Prato para Todos, desde a separação dos alimentos, os que doam os alimentos, as entidades que vêm buscar e levam até as suas comunidades, que atendem as pessoas. E eu acho que esse trabalho todo dá certo exatamente por isso, porque o envolvimento tem muito trabalho voluntário, tem muita gente dedicada fazendo e querendo que isso aconteça. Legenda Adriana Zanotto